O novo Código de Processo Civil, que completa quatro anos de vigência no dia 18 de março, trouxe, segundo os operadores do direito, reflexões e mudanças práticas, como a estabilização da jurisprudência, que visa garantir segurança jurídica e igualdade de direitos. A partir do momento em que o judiciário tem estabilidade da sua jurisprudência, em que não se decide uma causa de um jeito e a mesma causa de uma outra forma, as pessoas passam até a judicializar menos os seus problemas, porque sabem que se virem para a justiça já terão resultado previsto. O judiciário tem hoje uma carga tão violenta, o Ministério Público e os advogados, que essas situações que são pacificadas, elas podem ser decididas mais rápido, sem afetar o teu direito, sem afetar a justiça. Os critérios referentes a honorários de advogados foi outro ponto fixado no novo CPC, comemorado por quem atua na área. A fixação desses honorários agora, também na fase recursal, ela tem esse ponto positivo, de fazer com que o defensor, lá do censo, ele pense melhor antes de seguir no litígio. Aprecie melhor as consequências, os riscos, para que possa, então, ajudar nessa administração da justiça. Isso é importante para os advogados e para as partes, porque a partir do momento que o Código estabelece a majoração dos honorários em cada esfera recursal, a parte pode parar para pensar e verificar se vale a pena ou não recorrer. E isso pode fazer com que a parte, muitas vezes, deixe de recorrer, porque ela tem ciência de que os honorários serão majorados. De maneira que, com essa ideia de não recorribilidade, a gente pode, muitas vezes, antecipar a prestação jurisdicional. A celeridade e o princípio da cooperação também estão entre os fatores relevantes que foram estabelecidos com o novo Código. Se fez o novo Código com a ideia de simplificar e agilizar a tramitação. Para isso, então, se criaram vários mecanismos, várias ferramentas para que o juiz possa dar a devida agilidade. E o saldo, então, que a gente vê depois desse tempo de sanção é que, realmente, hoje os processos estão mais ágeis e terminando num tempo menor. E também um princípio muito importante, que é o da cooperação. As pessoas que participarem de um processo, advogados, promotores, juízes e as próprias partes, elas têm um dever de cooperar entre si para que o processo tramite num tempo razoável e que o juiz possa, então, proferir uma decisão justa e efetiva. Entre os aspectos desafiadores do novo CPC e que ainda precisa ser trabalhado no judiciário, segundo os magistrados do Tribunal Catarinense, é a cultura da conciliação e mediação. Essa cultura de formas consensuais de resolução dos conflitos, ela nunca teve muito presente entre nós. Para isso, o judiciário precisa se aparelhar, precisa se instrumentalizar e precisa capacitar pessoas para trabalharem como concedores e mediadores. É muito melhor uma forma consensual de resolução dos conflitos do que uma sentença. A sentença, no mínimo, vai desagradar 50%.